Fala igreja, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu tô mostrando esse outro vídeo aqui agora com a tela inteira, peraí, deixa eu dar uma aproximada aqui. Com esses quatro acordes aqui, outros acordes, pra treino de ouvido musical também. Assim, diferente do primeiro que eu acabei esquecendo que eu tinha esse aqui também. Eu parei o primeiro com aquele com pestana, que é aquele que eu expliquei pra vocês. Só que façam esse aqui também, porque esse aqui é muito mais simplificado que aquele. E vocês vão pegando muito melhor. Então quem tiver fazendo aquele com pestana, se quiser continuar, tudo bem. Mas tem esses aqui também, esses outros quatro aqui, pra vocês terem na ouvido. Então fica mais fácil pra vocês também, porque não precisa de pestana. É só vantagem convencional dos acordes. E um detalhe também. Faça um teste de ouvido, um teste bom de ouvido. Pegue algum músico que vocês conhecem. Se vocês tiverem um amigo, conhecido músico, amigo músico, alguma coisa assim. Alguém que faz música. E peça pra eles pra tentar pegar as músicas de ouvido. Porque tem uma parada que eu tava lembrando hoje, que é muito interessante. É... Todo mundo, todo mundo mesmo, quer dizer... É... Mais aqueles que já estão acostumados com música. Que já tem o ouvido até mais acostumado e tal. Que estão bem mais envolvidos com o mundo da música mesmo. É... Todos eles, esses mais envolvidos, tem uma pegada... Tem algum grau de ouvido absoluto. Porque eu tava lembrando que um... Que um colega meu, que é músico... Ele tem... Tem notas, tem acordes e tal. Que ele consegue pegar com mais facilidade. Com muita facilidade. Como uma pessoa com ouvido absoluto. Então... Toda pessoa em si, ela tem ouvido absoluto. Seja num grau menor ou num grau maior. Mas eu ainda preciso fazer aquela referência. Ainda preciso de uma... De uma coisinha ali pra... 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 Pra desenvolver o... Pra conseguir pegar música e tal. Que aí, pegar parte do relativo. Mas... De qualquer jeito, todo mundo... Todo mundo que é bem mais desenvolvido com a música. Tem algum grau ali. De ouvido absoluto. Seja bem pequeno. Seja maior e tal. Então... É... Tentem fazer esse teste aí. Pegar alguém que é músico. Que vocês conheçam que é músico mesmo. Que toca um rosto menos. Que entende de teoria musical. Alguma coisa assim. E tentem fazer esse teste com ele. Pra vocês verem o que eu tô falando. É... Dependendo do músico. Eu não sei se vai funcionar. Porque tem muito músico que... Que depende de partitura. Que depende de... De ler. Que que tá tocando. E sobre exatamente o que que tá tocando. Mas... Tentem fazer esse teste aí. Pra ver qual que vai ser a... É... O que que vai acontecer. E deixem aqui nos comentários. É... Se vocês podem, deixem aqui nos comentários o resultado. Mas... Façam esse teste. Vê o que que a pessoa vai conseguir perceber de ouvido e tal. Se ela vai ter mais facilidade com algum ou com o outro. Até mesmo das músicas que ela já toca há muito tempo. Então... É isso aí. Tentem esse teste aí. E também use esses quatro acordes aqui. Pra facilitar mais vocês. Que aí vocês não vão precisar da pestana. Beleza? A pestana vai ser uma coisa até que eu pretendo ensinar na minha série do... É... Viou um completo... Acho que é Viou um completo perniciante. É... Viou um completo perniciante. Ainda pretendo colocar um vídeo na minha playlist aqui. É... Ainda vou postar um vídeo aqui, aliás. Sobre... Sobre... Sobre esse trito aí da pestana. Mas... Use esses quatro acordes aqui. Mais simples pra facilitar vocês. É isso aí. E... Aquela mesma questão de treinar no ouvido. Perceba a música. Sinta a música. Aí... Porque... Música de qualquer jeito é vibração. É som. Então... É... Assim vocês vão ficando ser múltiplos cada vez mais livres. Cada vez melhor. É isso aí. Valeu. E também não se esqueça da doação pelo Pix, tá? É importante aqui pro canal também. E compartilhem. E compartilhem.